Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui na cidade de Sorocaba Acompanhado aqui do nosso amigo Alan Errou! Acompanhado aqui do nosso amigo Gabriel Na cidade de Sorocaba, galera Pra fazer uma pesca aqui no rio Sorocaba Aqui acompanhado a patroa Agradecer o Gabriel que mapeou a cidade inteira pra gente Mandou os vídeos aqui e vai pescar hoje com a gente Ô velho, tá lá do outro lado, que eu não sei mais aonde Junto com a Ana Uma inscrita aqui da cidade também Que nos ajudou E o mais incrível aqui, tem uma galera pescando aqui Vou ali falar com eles, vamos lá Boa tarde, tudo bem? Jóia Estão fazendo pesca magnética? Não, né, tá pensando com a fã do ouro aí É, ouro não vai dar não E vocês? Vamos fazer uma pesca, eu vou fazer do outro lado ali Pesca? Magnética Ah, é também? É, também Verdade Olha só que bacana Show de bota Já pegou do lado de lá? Já foi Vamos Mas olha que bacana, é a primeira vez que ele vem Vamos ver se você deixou alguma coisa pra lá Primeira vez que ele vem com a cidade da filha Pra sair Certo É, então sabe, encontrarmos isso que bacana Legal É difícil achar alguém que tá fazendo a pesca magnética, né? Ah, é? É, tem pouca gente que pratica Não é muita gente É, tem pra sair Se a gente ficar preso dentro da cama Ah, sim É bem bacana, né? É, ali tá o imã dele É 110 quilos assim? É o de 110 Não, é imã bom, cara Esse imã já pega bastante coisa Ó, o velho Ana tá do lado de lá É isso aí, galera Ó, o rio bem rasinho desse lado Eu vou ficar daquele outro lado ali Que tá mais fundo Igual eu apresentei pra vocês E bora pescar, galera Bora pescar Ver se acha alguma coisa Pra desenrolar minha corda aqui Que eu utilizo É 5 milímetros 50 metros de corda Um imã de neodímio Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora É um imã de 60 milímetros Por 30 milímetros Adquirido aí no primeiro link Na descrição do vídeo Da Faça Negócio Comércio Importadora Né? Onde vem um cabo de aço E a gente Arremessa no rio E vê se tem algum material ferroso lá Vamos ver O rio de Sorocaba Não Tá bem raso Não é dos mais limpos Em relação à contaminação Né? A água é meio turva E vamos ver Não consigo ver Mas tem uma barra aí Vou tentar ajudar você, Gabriel Conseguiu? Cara, dá pra ver aqui Tá Tá bem raso Aqui embaixo da ponte Dá pra ver o fundo Não tinha reparado nisso É um negócio meio escuro ali, Gabriel Ali do lado Onde meu imã caiu Não caiu em cima não Tá um negócio escurinho aí Pode ser um ferro Vou fazer um arremesso aqui Meio doido primeiro Lateral assim, galera Não caiu onde eu queria Mas vamos lá Ó Ouviu um barulho Você ouviu, amor? Ouvi, é pedra É pedra? É pedra? Não, veio um ferrinho aqui Opa Isso aqui é um pedaço De uma lâmina De faca, não é? Parece É faca de corta-pão Faca de corta-pão Um pedacinho de lâmina Aqui, ó Vamos de novo Vamos de novo O imã tá vindo muito facinho Por enquanto Nada, nada, nada Eu Nada, galera Só pedrinha Eu vou pescar na lateral de lá Vou na de lá Eu vou na próxima Do lado aqui Galera Eu vim desse lado aqui Por quê, né? Porque ali tem uma outra ponte Tá vendo? Se alguém jogou alguma coisa De lá Caiu mais ou menos nesse meio E tá aqui Também caiu lá no meio Então Eu tô fazendo duas pescas Numa só, né? De uma vez só Eu já tô pescando Dos dois lados possíveis Aqui de ter objeto Então Aqui eu tô contra a corrente, né? Então tem que puxar o imã Com um pouco mais de calma Pro imã encostar lá no fundo Chegou uma certa hora aqui, ó Que a força da água tá grande Você não consegue nem manter ele no fundo Na hora que você tá puxando Ele acaba levantando Nada Galera A hora que sair alguma coisa bacana Eu mostro pra vocês, tá? Porque daí o que a gente faz? Se a gente for chamar a arma Não dá pra chamar pra gente, né? Correto é chamar a polícia Não prende Ó Aqui é um Negócio de carretilha De bar de pescal Em relação à arma O correto é chamar a polícia Levar pra casa E a arma for utilizada num crime Se você for pego Você vai responder o crime Até você explicar Depois Vai dar problema Aí sobre Sobre a polícia Que vai te atender É sorte Eu já fui É Digamos que desrespeitado E também já fui muito bem tratado Na maioria das vezes Bem tratado A maioria Mas já fui Já fui desrespeitado Já fui desrespeitado Duas vezes Mas das De vinte vezes É bom tá filmando É bom E aí, Gabriel Nada? Ó, pegou? Ó, que da hora A chave de roda Parece um cano de piscina Cano de piscina Que da hora Parabéns Vim pela lateral aqui agora Galera Que a água corre mais forte ainda Tá vindo um ferrinho ali Mas Parece que não Muito interessante É a segunda ponte Em Sorocaba Muito pouca água Deu pra ver Que a água Não é das melhores Igual eu disse Porém Com pouco metal Pouco metal na água Pelo menos Nas duas primeiras pontes Que Que testamos aqui Nem você perdeu O primeiro vídeo Vai lá dar uma olhada Que saiu um facão bacana Da Guinara Facão bem Top E por enquanto Aqui Ó, vem uma corrente Ó Ó Ó Correntinha de aço Puxa bem Ó Não é ouro Nem cobre E nem prata Galera Grudou no imã Não caia em armações Aí por aí Viu? Tem gente que pesca corrente Pesca as coisas E se grudar no imã Deixar bem claro Se grudar no imã Não é nada valioso Vou mostrar pro amiguinho aqui Aí meu amigo Correntinha Correntinha Vamos nessa Aí galera Eu tava lá Do outro lado Lá Não dá pra ver Que tem bastante cá Aí eu vim pra cá Desse lado Depois de muitos arremessos Muitos arremessos Agora tá vindo Alguma coisinha aqui Galera Agora tá vindo O que é isso aqui? É um cabo de vassoura Ou rodo É Um cabo É um cabo Era Primeira coisinha Tá bom Ele já vai pensar Ele já vai pensar que é carro É Tô tentando mostrar pra ele Diga onde você vai Que eu vou varrendo Diga onde você vai Que eu vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Que pescou Vou saber o que ela pegou Uma hora depois Como é que tá o da Guinara Será lá daquele lado Hein Como é que tá a Guinara Já que tá com sorte Não tá Tem uma tampinha de garrafa Pedra Galera Vou fazer mais um arremesso Provavelmente o último Tá Não quero deixar um vídeo Muito cansativo Pra vocês Gostaria de pegar Algo bacana Mas tá difícil Galera Tá difícil Vou fazer mais um Prestar atenção Com os carros atrás Passou Lá na beirada Agora Vou puxar bem Aqui no cantinho Foi bem na beiradinha Ali embaixo da ponte Ó Puxar bem na beiradinha Puxar devagar O segredo da pesca Pra que o imã Fique no fundo Sempre raspando Lá no fundo Sempre encostado Pra que ele consiga Grudar aí nos metais Que tá No rio Começar Nada galera Bastante pedrinha E nada Tudo bom meu amigo Bem Você segue Da hora Como que é seu nome Juliano Juliano Caraca Sorocaba Tá difícil Estamos indo pra lá Vamos ali na rua Sem saída Na parada do alto É Mas não tem muito Objeto não Viu Perto da castelo Deve ter Perto da castelo Sim Não Eu tô seguindo as pontes Aí A gente vai ali na Avenida de São Paulo Embaixo Vamos ver se vai sair Alguma coisa Aí você deu sorte Pra mim Foi só você chegar Bocal Bocal de luminária Primeiro objeto Meu legal E aí Gabriel Nada Ah é um abridor É um abridor Galera Juliano Deu sorte Porque é passarela Sim Tem ali pra frente Tem passarela Gabriel Chega né Ah por aqui Eu acho que Já deu né Já deu já É mais ou menos Você tá pegando a manha Mais ou menos isso Que a gente faz A gente pesca um pouco Porque tipo assim Nossa Jogou várias vezes Não veio nada Mapeei tudo O que veio Foi isso aqui Sim Tá valendo Mas é bem raso Muito raso Aí galera Joguei no meio Daquela moitinha Ali ó Sentindo um pezinho E tô vindo um peço Pedal de bicicleta É né Pedal de bicicleta Era Era ó Pedal de bicicleta Uma pedra E algumas cadrinhas Boa tarde Bom galera Eu vou dar uma atualização Para vocês agora Olha a Elisa ali ó Trago pra espirrar na mão Tá com fome? Tá com fome? Tá com fome ver tá? Que a bolananda Falando em fome O que que não vai jantar hoje? Opa O que que não vai jantar? Aqui é o negócio Que fica pendurado É uma latinha de spray É churrascaria né Que você espalou O Gabriel chamou lá Pra fazer um churrasco O outro amigo Que tava ali O Juliano Falou Juliano Juliano falou Que tem um espetinho Na cidade Que é pra nós ir lá É isso aí Ó Fazer o final do vídeo Aqui pra vocês galera Aqui ó Peguei uma correntinha Que vocês viram Uma moeda de 5 centavos Aqui Negocinho de vara Tem um abridor de garrafa Uma tampinha Esse aqui é da Ana Uma tampinha da Ana Um bocal aqui de lâmpada Aquele de casa Tá meio velhinho Acho que esse aqui tá melhor Tá top O que que é isso véi? Você tá pescando agora na terra Um pedal de bicicleta E esse aqui é do Gabriel Esse aqui é do Gabriel Ah a vassoura da Guinara A coisa de vassoura E o pedalzinho aqui O que que faz? Cara 150 quilômetros de casa E a gente encontra aqui O transporte da minha sogra Pra Que ela usa lá em Muginho do Iguaçu É que aí quebrou Tá vendo? Aí ela caiu lá na casa Aí ela caiu lá no Iguaçu É isso né Estou aqui Estou ouvindo Grande coisa Galera É isso aqui É isso que eu vou achar É isso que eu vou achar de hoje Olha pai Você tá vendo né pai Mais uma vez Gabriel Muito obrigado Quer falar alguma coisa Mandar um beijo pra alguém Um abraço pra todo mundo aí Que acompanha o canal Minha esposa Minha filha É isso aí Esse aí ele tá meio nervoso Eu acho agora Tava tranquilo Agora ele ficou nervoso Manda um abraço aí Um abraço pra todos Aqui de Sorocaba Meu irmão Que não pega E vamos continuar Aí procurando as coisas Galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui Fui não É fomos Nós não estamos sozinhos Estou certo ou errado Se eu estiver errado Me corrija Galera Fomos Aí Tchau